Olá, sou o Carlos César Azevedo. Olá, pois é, estou muito contente de estar aqui no Mucambinho vendo essa obra concluída. Estou muito satisfeito e o povo também. Aqui era um esgoto céu aberto, para quem não conhecia, era um esgoto céu aberto. E olha só a maravilha que ficou, botaram arlagem, plantas de um lado e outro, enfeitaram, botaram o poste e agora ficou uma passarela para as pessoas caminhar pela manhã, a tardezinha e a noite. E eu vim aqui concluir esse trabalho de fazer essa gravação. Estou muito contente, botaram até o banquinho, estou muito contente voando baixo, que só, olha as lajota que botaram aí, fecharam mesmo, está entendendo? Aqui de primeiro caía carro, bicicleta, motociclista, carro, pedestre. Aqui era confusão, aqui caiu até cavalo aqui dentro, está entendendo? E a catinga, meu amigo, vou lhe dizer, era uma coisa terrível. E agora o Mucambinho está de parabéns com essa obra sendo concluída, né? Mucambinho está de parabéns. Estou gostando da obra bem feita, bacana. Há muito tempo que já merecia já estar feita e concluída. E agora é só cuidar, né? População cuidar. As pessoas passear, para a pessoa caminhar, para a pessoa se divertir e cuidar da obra. Bora voar mais um pouquinho para você compreender como é que está a imagem perfeita aqui do Mucambinho. As pessoas que moram de fora, que saíram daqui e deixaram ainda essa obra a desejar e agora, graças a Deus, está concluída. Olha aí. Lado esquerdo, Santa Sofia. Lado direito, Mucambinho. E a obra concluída, aí embaixo. Como eu comecei já a voar bem baixinho, por segurança, duas horas da tarde, que eu sabia que não ia ter ninguém caminhando, nem andando de bicicleta, que não ia provocar nenhum acidente. Estou voando também com proteção de hélice e proteção de câmara, justamente para evitar problema. E olha só a imagem, como está sensacional o corredorzão. Agora, meu povo do Mucambinho, ia só cuidar dessa obra aí para vocês e se divertir, fazer sua caminhada. Ficou perfeito para a caminhada aí. Perfeita mesmo. Quanto tempo que esse pessoal não lutava para poder concluir uma obra dessa e agora foi concluída. E está concluída recente, está com dois anos. Estou sabendo. Está com dois anos. Eu tenho amigos que moram aqui, amigas, que realmente ficou sensacional. Aí de frente já é o Ibama. Está bem verdinho, bem tratado. É outra coisa, olha aí. O Ibama aí de frente aí. Esse aí, esse triângulo aí verde aí é o Ibama. Eu não sei, né? Mas acho que aí até a cobra tem. Vamos ver. É o seguinte, quem está inscrito no canal, que mora aqui no Mucambinho, se tiver inscrito alguém, que comente aí se realmente já apareceu o cobra, né? Porque, rapaz, a mata aí é fechada, é enorme, viu? A gente passando de carro, a gente vê rapidamente que passa rápido. Só o murozão e tal, tudo. Mas a gente voando aqui que a gente vê que o negócio é sério, viu? É mata pra caramba, viu? Olha só aí. Lado direito, o Mucambinho. A esquerda aqui já é o Ibama. Olha aí. Aí eu quero saber se realmente já aconteceu, né? De sair cobra aí para poder ir para lá das casas. Porque, rapaz, é em cima da casa mesmo aí, viu? A selva aí, no meio da cidade. Está bem tratada, bem bacana mesmo, viu? Ibama está de parabéns. Pois é, aqui do lado esquerdo é o Mucambinho. E estou bem distante, estou bem distante. Tenho que retornar um pouco aqui, porque eu estou muito distante. Vou entrar aqui um pouquinho para o lado direito, dentro do Mucambinho. Haja casa, meu amigo. Haja casa, viu? Mas o Mucambinho também está enorme. Teresina toda está crescendo, como sempre eu digo nas gravações. Porque a gente vê realmente por cima, meu amigo, o drone mostra tudo. Ali na frente, deixa eu me aproximar mais um pouco. Ah, comercial Carvalho, o supermercado fazendo propaganda aqui. É, o Carvalho. O Mucambinho está de parabéns, né? Recebendo um Carvalho desse aí do lado também é muito bom. Olha aí, supermercado Carvalho. O Mucambinho está de parabéns, recebendo o Carvalho aí do lado. E olha aí a mata como é que está. Meu amigo, vou lhe contar. Aí se não tiver cobra, anda perto. Olha aí, o mundo de mata. Também é muito bom para o bairro Mucambinho. Porque se torna frio, né? Se torna frio com a mata do lado, né? Se torna frio. Olha aí a tirada que a gente deu de lá da ponta. Deixa eu ver aqui. Deu 2 quilômetros e 260 metros. É distante. Distante. O voo puxado mesmo. Porque voando é rápido. Estou com 34 quilômetros por hora. A gente quase não nota, meu amigo. Mas é voando. Agora tem hora que mandaram um pouco. As casas aí do lado esquerdo. O Mucambinho. Está de parabéns aí pela essa obra aí que fizeram há muito tempo. Rapaz, vou lhe dizer. Muito tempo esses gotas aí saiam abertos. Porque, rapaz, nós estamos no futuro, né? Não era para isso acontecer de forma alguma. Não era para ter as autoridades ter tomado de conta disso aí há muito tempo, viu? E agora resolveram tampar e está de parabéns o Mucambinho. Lutaram muito. Fizeram baixa assinada, né? Quem disse foi o amigo meu. Estava me comentando isso aí. Foi feito várias baixa assinada. Lá, o tudo. Para poder fechar isso aí. Tudo. E conseguiram. Isso foi o que ele me informou, né? Pois é. Olha aí a mata aí. Estou bem baixinho aqui. Tem que aumentar mais um pouco aqui. Estou falando baixo. Olha aí. Agora vou pegar a curva aqui para o lado esquerdo. E vamos começar já nas passarelas, né? Que foi colocada aí no Mucambinho. E aí, reto, Santa Sofia, né? Porque tem uma praça aqui embaixo. Tal, tudo. Santa Sofia. Já começou já aí, ó. Aí já começou já o trabalho feito, perfeito. Que aí era o esgoto céu aberto e fecharam. Olha, para caminhar aí está beleza demais. Rapaz, aí era um esgoto que, vou te dizer, chamava a atenção mesmo. Aí era perigoso demais, rapaz. Caía muita coisa aí dentro. Era uma preocupação para esse povo do Mucambinho. Que agora, graças a Deus, estão de parabéns. Tem muitas pessoas que moraram aí no Mucambinho, né? Que foram embora, tudo. E agora estão vendo como é que está escrita aí a obra. Como está perfeita. Como está bem feita. Porque, com certeza, alguém já botou foto, mandou foto, mandava filmagemzinha, tal, tudo. Mas aí você está vendo agora é por cima. O seu bairro. Você está vendo a obra feita por cima. Porque tem um drone bom e maravilhoso para fazer esse trabalho aí. Eu vou esticar até mais um pouquinho lá na ponte. Tem a ponte que dá acesso ao Mucambinho, a Santa Maria da Codipe. E mais na frente vem a Vila do Avião, vem Nova Teresina, vem Pedra Mola. E aí, excessivamente, vai crescendo aí os bairros aí. E eu vou fazer essas gravações nesses três bairros aí que eu acabei de comentar agora. Um campozinho aqui do lado direito, tal, tudo. Depois eu pego ele perfeito. Aqui já é a ponte do Mucambinho, que dá acesso a Santa Maria, né? Olha aí. Vou pegar aqui um pouquinho esquerdo. A direita que diga. Olha aí. Uma, duas, três, quatro colunas aí na ponte aí do Mucambinho. Quatro colunas. A água está barrenta. E lá no fundo é, como eu falei, a Vila do Avião. Pedra Mola e lá do lado direito. Nova Teresina. E aí vai indo, meu amigo. Olha aí a mata aí. Queimadinha ali na frente. Fazer aqui uma manobra aqui de leve, que eu estou muito distante. Tudo e concluindo aqui a gravação. É a ponte perfeita, viu? Magem perfeita. E aqui é o Rio Potir. E lá na frente ele se encontra com Parnaíba. Certo? Olha aí como o Mucambinho está grande. Está esticado. Agora eu vou dar uma volta aqui por cima. Volta não, né? Vamos voar por aqui por cima. Aqui tem uma lagoa bem aqui assim. Estou enxergando aqui uma lagoa aqui. É, aqui é a Vila do Mucambinho. É, aqui é a Vila do Mucambinho. É a lagoa. Aqui embaixo, tem uma lagoa aqui, já próximo dessa casa, tudo. E aqui já é a Vila do Mucambinho. Certo? Todo mundo inclui que é Mucambinho. Mas, aqui é a Vila do Mucambinho. Certo? Aí divide o Mucambinho somente essa avenida aqui, que eu já vou passar por cima dela. Aqui, ó. Aqui é a avenida, certo? Aqui embaixo, Vila do Mucambinho. Aí a avenida. Pronto. Agora, daqui para frente agora é o Mucambinho. Pronto. Aqui é o Mucambinho. Aliás, tem uma avenida aqui, larga aqui só, viu? As outras são apertadas, mas essa daqui está larga. Certo? É, mas como tem casa, meus amigos? Como tem casa, viu? Como tem casa e cada vez mais a cidade está crescendo. Como vertical, como horizontal. Está crescendo mesmo. E aqui é o ginásio, peço para o Pato Preto. É, o ginásio Pato Preto. Justamente. Então, nós estamos já quase no centro do Mucambinho, né? Porque já aqui é o ginásio Pato Preto. Aqui, baixar mais um pouquinho. É, justamente. É, olha aí. É, aqui é, justamente. Como tem casa, Patetel, meu amigo. Olha lá o campo de futebol, mais lá na frente. Deixa eu me aproximar mais um pouco aqui. É, aqui é do mesmo. É, Pato Preto. É justamente a quadra do Pato Preto. Ali é o campo de futebol. É, justamente. Baixei mais um pouco. É, prefeito. Aí está precisando de uma forçazinha nesse campo aí, viu? Sem meter a mão aí, porque o capim aí já está... É, justamente. É, justamente. É o campo. É, justamente. Aí está precisando já de uma reformazinha, viu? Botar uma grama. É um campo mesmo. Aqui tem uma torre lá na frente e outra. Eu vou passar no meio dessas duas aqui, então. Olha só a mata lá na frente. Certo? Ah, as pessoas que moram fora. Viu a imagem dessa aqui. Aí dá uma saudade no coração, com certeza. Eita, eu vi meu Mucambinho, onde eu nasci, o meu bar na Zona Norte, que é o Mucambinho. Isso é bom demais. Então, pessoal, se inscreva no canal. Sempre vai ter voo pelos bairros, pela cidade mais próxima, com certeza, viu? Com certeza que nós vamos concluir. Todo final de semana a gente bota um vídeo aqui, com certeza. Com fé em Deus vai dar certo. Baixar mais um pouquinho aqui, tudo. E também agradeço muito os que estão inscritos no meu canal, os que estão se inscrevendo. E nunca esqueça de dar a triscadinha no sino. Justamente para receber as gravações novas no canal. Certo? Pois olha aí, bairro Mucambinho. Quase eu não consegui esse sinal aí do satélite para não poder voar aqui no bairro Mucambinho. Mas olha aí, viu? Estamos aqui no bairro Mucambinho. Tranquilo, voando mesmo, tranquilo. Mostrando essa obra que foi concluída, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. O povo estava merecendo isso aí há muito tempo. E foi concluída. Pessoas fazem a caminhada, as crianças andam de bicicleta. Foi o que eu vi. Agora há pouco de tardezinha. Já escurecendo aí. Tem muita gente que faz a sua caminhada. Perfeito. Acosta mais um pouquinho aqui. Que eu cobrei que ia fazer aqui a gravação do campo, né? Olha aí. Mais um pouquinho aí eu faço a manobra. É um campo de futebol. Certo? E eu estou praticamente já retornando por causa da bateria. Certo? Com essa bateria eu dei dois voos nela. Então estou deixando aí mais uns minutos para concluir aqui o meu caminho. E aqui é a vila do Mucambinho, como eu falei antes. Viu? Vila do Mucambinho. E agora eu vou me centralizar aqui para me fazer o meu pouso. Pousar com segurança e bacana. Olha aí. Esticada que deu aí a obra aí bem feita, perfeita. Era uma vez um esgoto, meu amigo. Agora está concluído a obra mesmo. Graças a Deus. Mucambinho está de parabéns. Certo? Show de bola. Inscreva aí no canal se você gostou da gravação do bairro. Aí a Santa Sofia ao lado do Mucambinho. Perfeito. Estou pegando aqui um ventozinho forte, mas está indicando aqui. Mas vou pousar agora devagarinho e vai dar tudo certo. Pronto. Deu certo. Beleza. Bacana. Vamos ver se eu consigo trazer tranquilo. O vento continua forte. Está dando certo. Beleza. Olha aí, pessoal. Concluí. Mais uma gravação bacana, sensacional para vocês verem. Vou baixar mais um pouco para vocês verem. E eu estou aqui. Bem aqui de baixo, aqui mesmo. Fazendo essa gravação. Pois o Mucambinho está de parabéns. Todo mundo está de parabéns. E também a cidade está de parabéns. Pela obra dessa aí. Perfeita. Olha aí o Ruban cai das laterais. Tudo perfeitinho. Lajota tudo em lugar. Agora é só cuidar. Beleza, pessoal. Que agradeço a todos vocês que estão participando do meu canal e ainda estão se inscrevendo ainda. Agradeço a todos que estão se inscrevendo também, viu? Um grande abraço para vocês. Fique com Deus. Um beijo no coração de todos. E vamos para a próxima gravação. Certo? Valeu. Um abraço. E até a próxima. Ai, o Mucambinho aí. Abraço. Valeu. Valeu.